Me ataque, me ataque Ah é, também, é na tira E pode até dar outro corpo também Esse aqui é de faca Mixe a gente mesmo Aí eu vou fazer isso aqui Você tem que sair do alcance Vai comigo Tem que sair do alcance, olha Vai vir com a faca Entendeu? Ele tem que ser rápido no seu movimento Eu acho melhor gravar pra vocês Senão você não lembra do golpe Eu acho melhor gravar pra vocês Se você quiser fazer Você vai estar sem espada Você pode atacar Então vamos fazer um tapi-tapi Normal Aí em cima Isso Se você tiver isso Pega aqui, tirou Referente Tirou Aí Deu uma atopelada Ela pode te dar o negócio Isso Aí você tira Não Aí eu Tomei ela Tirou Tirou a espada E aí eu posso fazer alguma coisa Você tem que matar Você tem que fazer parte Não, eu não vou matar ela ainda Eu posso fazer esse aqui também, né, João? Deu um tapa aqui Eu vou dar um tempo Vou dar pra trás Já se acaba cair de cima Já cair, entendeu? Vai pegar um movimento Deixa eu puxar uma ideia Assim, vai? É Vai olhar pra trás Ah, deixa eu pegar Porque assim, na verdade É uma coisa que eu já peguei Isso aí, costume também Que a linha daqueles que nunca Já te conectou Você já defende O meu dedo se ataca Eu acho que seria melhor Se você não fosse novo Eu não entendi Eu estou pensando Na plática Nossa Nossa Eu nem peguei É o Miguel, né? É Pegou o peito mais legal É Toma Tem que treinar Tem que treinar Pegou? É Pegou A espada A gente vai dar o que? A gente vai dar o que? Aí peguei e tirei. Ai, Jesus! Nossa, você não acertei ela? Ai, Jesus! Eu nem peguei e tirei perto dela. É, isso é verdade. Tipo, foi o que a gente consegue. Não, você vai fazer um movimento dessa aqui. Você tirou, aí você vai pegar aqui. Vai fazer isso aqui, aí ela que vai cair. Ah, então só vou girar, só vou girar. Só, exatamente. Aí ela vai cair. O movimento dela, quer ver? Faz comigo, eu sou ela. Tô aqui, vira a espada. Tira a espada. Ah, legal. Ah, é bom que você controlou o golpe e não acertando. O movimento dela é que vai fazer você cair. Fica aí em frente. Você vê. Espera aí você vai cair de frente. Vai com a espada. Tira a espada. Entendeu? Tira a espada. Tira a espada. Tira a espada. Lembra que você tem que... Seu pé depende das costas dela. Parece que ela se esticou muito longe. Parece que estão de lado. Tira a espada. E aí, velho. Isso. Tira a espada. Já que você consegue pirar de frente, você ficou quase frente a espada de costas. Já que você conseguiu fazer isso aqui, ficar de frente... O ideal seria você pegar nela, e aí, como as costas dela vão tapar o meu pé, aí você vai ter que ir. Não, minha delícia, você chega aqui, fazer rápido demais, e você vai controlar o seu movimento. Vai controlar o seu movimento, vai controlar o seu movimento, só encostei nela. Mas a gente vai, tipo, ela vai estar olhando o meio para você, toda hora que ela vê que você vai tapar, ela vai se jogar. O que você tem que mais calcular é que o seu pé tem que sumir nas costas dela. Parece aí que pegou. Se ficar aqui, não vai ver que você não pegou. E se a Jéssica começar a sentir o seu pé nas costas dela, ela vai ir para frente automaticamente? Eu não sei, né? Ela tem que reagir assim, né? Porque quando você toma um... Agora a gente precisa fazer isso aqui, ó. É o empurrão que você toma e cai. Então ela tem que ir aí, vai fazer um... Porque são dois movimentos. Ficou óbvio, o negócio nas costas. É mais legal o movimento. É mais barraço, né? É mais barraço. Entendi, já vou... Tá? É melhor. É isso aí. É o único que você tem que controlar. Aí já para aí, Jéssica. Vamos para você. Daí a espada, Dani. Eu que entro, né, Sidney, com a espada? Isso. E aí você usa o Zazião, né? Ah, eu não sei a marcação. Você tem que ocupar aqui e põe você. Eu sei. Aí você sabe a marcação. Ah, mas eu vim fazendo... E aí eu vou... Obrigado.